Jornal da Manhã. Todo povo de Deus. Se liga aqui. Na noventa e três FM. JR Vargas. E o debate noventa e três. Uma de nossas ouvintes minha gente, ela vai contar aqui, olha, fiz muitas escolhas erradas da minha vida e as consequências afetaram não apenas a mim, mas a toda a minha família. Escolhas erradas, hein? Olha aí, a pessoa faz uma escolha errada, depois vem as consequências e não apenas pra pessoa que fez a escolha, mas pra um monte de gente aí nesse caso aqui é o nosso vídeo, conta pra toda a família, quando olha o desastre que provoquei, sinto um desânimo profundo e muita raiva de mim mesma, diz a nossa querida ouvinte, aí você curioso como eu, né? Tá querendo dizer, o que que ela fez? O que que ela fez, hein? Será que é? Ah, deve ter sido isso, talvez aquilo, olha, cê pode abrir o leque aí, ué, pode ser um monte de coisa, minha gente, pode ser um monte de coisa. Quanta gente que você conhece ou quem sabe você mesmo é que tá acompanhando a gente, já passou por uma situação dessa que você fez alguma coisa, fez uma escolha e você se arrependeu e aí provocou uma série de coisas e depois bate um desânimo, um gigantesco desânimo, parece que a pessoa tá sobrecarregada por uma tonelada, é ou não é? A pessoa às vezes não consegue sair daquilo, aquela história não muda, a fila não anda, sabe? Você fica aprisionado, meu Deus do céu. Aí pergunta ela, errei sim, mas e agora? O que que eu faço? Qual é o passo aí? Você errou, já constatou, hein? Olha, agora eu errei, constatei que eu errei, depois, o que que faz? Como é que com qual são os passos aí que você vai dar pra sair dessa? Nós vamos discutir esse assunto hoje aqui, hein? Qual a melhor forma de lidar com o caos provocado pelas nossas más escolhas? Existe alguma maneira de proteger aqueles que amamos das besteiras que nós mesmos fazemos? Como acertar depois que já erramos? No caminho das escolhas, quais os sinais que apontam que elas podem arruinar a nossa vida? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes e ainda minha gente, olha aqui, ó, se a coisa que nós conversamos ontem aqui sobre aquele episódio envolvendo a menina aí de onze anos, que foi, que foi apedrejada, né? Atingida por uma pedra e aí a polícia tá investigando, vamos ver se temos algumas novidades hoje dessa investigação, se ainda estamos na mesma que que ontem, o que que tem de de dado novo aí, mas só pra cê ter uma ideia, né? A gente acaba recebendo as informações que acontecem no mundo inteiro, né? Um homem, e isso tá acontecendo agora, ainda estava foragido na manhã de hoje, vamos atualizar essa esse dado aqui também pra saber se esse homem foi preso ou não, após matar nove pessoas durante um culto numa igreja metodista, uma igreja metodista, minha gente, igreja metodista episcopal, africana Emanuel, isso nos Estados Unidos da América, onde isso acontece muito lá na Carolina do Sul. Disse o chefe de polícia da cidade, escrevendo o ataque como um crime de ódio. São três mortos, ó, três homens e seis mulheres, três pessoas sobreviveram ao ataque. A notícia aqui dá conta de que ele participou do culto, ficou lá no culto e depois metralhou o povo aqui, começou a atirar nas pessoas de uma forma inacreditável. Daqui a pouquinho a nossa equipe, que a nossa produção traz mais informações sobre esse assunto, mas também é um dado que envolve igreja, que envolve religião, que envolve fé e associada a violência. Nós vamos tratar sobre esse assunto também aqui. É agora, minha gente, no debate noventa e três. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, irmã, já chegou, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa quinta, dezoito de junho de dois mil e quinze, que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o Cariolza, abraça em nome de toda nossa equipe, que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook, rádio noventa e três FM site. WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Fale com a noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Olha a nossa pesquisa de hoje, minha gente, tá perguntando e quer saber, a pesquisa noventa e três de hoje, quer saber, você já fez uma escolha errada e com isso acabou afetando e destruindo a vida de outras pessoas, além da sua própria vida? Eu quero a sua opinião no nosso debate noventa e três de hoje, ligando dois quatro meia um zero zero noventa e três e participando, mandando seu e-mail para ao vivo arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR, participando aqui do nosso site, rádio noventa e três ponto com ponto BR, você também pode mandar pelo nosso WhatsApp nove meia oito zero três oitenta e três dezenove nove meia oito zero três oitenta e três dezenove no debate noventa e três de hoje, o pastor Silfarni da comunidade evangélica de Mesquita, a pastora Luciana Machado, a nossa menina da mesa de hoje, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, o pastor Samuel Silva, pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, cantor da nossa MK Music, o bispo Alexandre Metelo da Igreja Batista Renovada, Monte Santo, você vai ver aqui na foto aqui no face da rádio noventa e três FM, muito legal a foto aqui com a Marcela Bastos, a foto aqui da nossa Luciana Vasconcelos, e aí você vai conhecer também o pastor Silfarni, cê vai conhecer o bispo Alexandre, ao lado dele está a pastora Luciana, e eu estou aqui fechando essa fila maravilhosa com esses companheiros extraordinários aqui no Facebook da Rádio noventa e três FM, cê pode curtir, compartilhar e também trazer a sua opinião sobre esse post aqui no no face da Rádio noventa e três FM, sempre muito bom ter você com a gente aqui no debate. Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas. Pastor Silfarni, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate noventa e três de hoje, o senhor destacou exatamente a frase em que a nossa ouvinte, depois de contar a sua história, de que ela provocou uma série de desastres aí por conta das suas escolhas erradas, agora ela se sente num desânimo profundo, tá com muita raiva de si e diz errei sim, mas e agora? O que faço? Bom dia J.R., bom dia colegas debatedores, queridos ouvintes, é muito forte a declaração que ela faz aqui, muito sincera, eu acho que é um passo já para um começo de restauração, primeiro admitir que errou, ela fala errei sim, olha minha querida ouvinte, quem tiver me ouvindo agora que por acaso cometeu erros, falar errei sim, parece simples, né? Mas é extremamente difícil, alguém admitir que errou, acho que é um passo importante mesmo para dizer que errou, né? A segunda parte é a pergunta, o que é que eu faço agora? Bem, primeira coisa que eu quero propor a nossa ouvinte, a todos que estão nos ouvindo, que em tese vivem esse momento também de ter cometido erros na vida, de ter feito escolhas equivocadas e hoje estar encolhendo fruto dessas escolhas, primeiro é verdade que todos nós somos livres para escolher, nós escolhemos o que queremos na nossa vida, a única coisa que não podemos escolher são as consequências dessas escolhas, as consequências nós escolhemos e elas virão de um jeito ou de outro, agora admitir que errou é um passo importante, fazendo um paralelo com algo muito simplório, ontem o desastre do jogo do Brasil ontem, né? E foi interessante, foi a entrevista de um dos jogadores, Daniel Alves, após o jogo, o time jogou muito mal e a única coisa que ele falou foi que o juiz apitou mal, quer dizer, não admitir que errar é algo muito ruim, então minha querida ouvinte, primeira coisa, admitir o erro é importante, segundo, o que fazer? Realmente buscar ajuda, não dá pra consertar sozinho, busque ajuda na igreja, em amigos, em terapia, pra que você possa consertar os erros, os erros não definem quem você é, ok? Recomece. Muito bem, a palavra também agora do bispo Alexandre sobre esse assunto, bispo, bom dia, seja bem vindo, a nossa ouvinte constata, o primeiro passo já foi dado que é que é esse aí, é agora, o que que eu faço, diz ela. Exatamente, J.R. Vargas, bom dia, bom dia, debatedores, bom dia ouvintes, bom, é muito curioso que a ouvinte tenha percebido as consequências depois do erro, né? Isso é muito comum, as pessoas elas erram e depois elas pensam que não irão colher, mas sempre colhem, essa é a verdade. Bom, J.R., quanto a questão do erro, gostaria de lembrar que os erros de um cristão tem uma, tem consequências gravíssimas. Eu estava me preparando pro debate, lembrando, por exemplo, de Nietzsche, que foi filho de pastor e tornou-se o homem mais ateu da história, né? Da humanidade, pelo menos até agora. E ele foi filho de pastor. Os erros que a igreja cometeu contra o pai de Nietzsche, não foi o pai dele que errou, né? O pai dele praticamente sofreu um abandono da igreja, como pastor, enquanto é homem de Deus e tendo ele ficado doente, a igreja não prestou atenção, não percebeu a necessidade daquela família. E esses erros produziram o maior ateu da história da humanidade. Então, todo erro, né? Ele tem uma consequência muito grave. Estava lembrando também de um grande filósofo, né? Chamado Tomás de Aquino, que ele fala a respeito de um erro que não vai ser punido. Qual o erro que não será punido? Aquele erro que é cometido com uma consciência, diríamos, de erro invencível. Quando aquela consciência, ela não está pronta para avaliar o que é errado, o que não é errado, esta consciência, ela está absolvida de condenação, né? Defendia assim, Tomás de Aquino. Então, é necessário pensar sobre, não só o erro, mas sobre a pessoa que comete o erro, né? Porque Piaget, que foi um grande pedagogo, ele dizia que nós podemos aprender com o erro. Então, nesse momento, ela deve aprender com o erro dela também, né? Isso eu gostaria de deixar registrado. A nossa menina da mesa de hoje, pastora Luciana, que pensa sobre esse assunto. O JTR, que é um prazer estar aqui com vocês novamente, viu? Prazer imenso. Eu penso que as pessoas, como ela diz, né? O que fazer? Eu quero usar a Bíblia, né? A palavra de Deus diz em provérbios 28, 13, aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Na verdade, o importante nesse momento é reconhecer, e isso essa pessoa já faz, né? Ela já reconheceu que o erro foi grande e que ela se envolveu numa numa tremendo, num tremendo abismo. Isso ela já fez, já reconheceu, não está encobrindo as suas transgressões. Mas é preciso que não só reconheça diante do caos que vive, mas reconheça diante de Deus, reconheça através da confissão, porque muitas vezes a gente percebe que errou, mas a gente não vai até o pai, a gente não vai até o senhor e fala, Deus, me perdoe, me ajuda a passar pelas consequências, me ajuda a não fazer novamente, porque a Bíblia diz aqui em provérbios, aquele que confessa e deixa, porque muitas pessoas fazem, erram e fazem novamente, caem no mesmo erro novamente e ficam brincando com a misericórdia e a graça de Deus. É importante nós notarmos que a Bíblia diz pra que nós confessemos e deixemos o nosso pecado. Então, eu acredito que o passo é esse. O passo é confessar e deixar. Parcipação dos nossos queridos e amados ouvintes aqui também no Facebook da Rádio noventa e três FM com a gente agora, uma delas dizendo, Jotar, eu escolhi errado e afetou a minha vida e da minha mãe, por isso eu digo melhor ouvir os conselhos de mãe, viu? Pra não acabar ferindo com uma má escolha, outra ouvinte, sim, eu escolhi errado, muito, ainda por cima perdi a confiança em muitas pessoas. Compartilha aqui a nossa, que disseram que ia dar tudo certo, pra ela ir pra cima, enfim, gente que dá aquele apoio e depois quando o carro pega, a pessoa não tá lá pra ajudar e empurrar o carro, né? Tem gente que dá apoio, outro ouvinte dizendo, eu também, mas os mais afetados foram os meus filhos mais velhos com a minha escolha. Quero continuar ouvindo a sua participação aqui no nosso debate noventa e três de hoje, também aqui na nossa página no Facebook da Rádio noventa e três FM, onde você pode curtir, compartilhar e também trazer a sua opinião e conhecer os nossos debatedores e aqui os nossos colaboradores do nosso debate noventa e três de hoje. Olha a pesquisa aí, ó. Pesquisa noventa e três. Você já fez uma escolha errada e com isso acabou afetando e destruindo a vida de outras pessoas além da sua. Sessenta por cento dos nossos ouvintes por telefone disseram que já e cinquenta e nove por cento deles no nosso site também já passaram por isso. E aqui no WhatsApp, telefone nove meia oito zero três oito três dezenove, um ouvinte diz assim, olha o debate de hoje parece que é pra mim. Eu fiz tantas escolhas erradas na minha vida que hoje eu vivo numa depressão terrível. A minha única vontade é acabar com tudo. Tem dia que eu peço a Deus que me leve, mas nada acontece. É o que ela diz. É, olha a dor aí, minha gente, é muita dor, muita dor acumulada. Você participa com a gente também, Quirpe, pelo nosso WhatsApp. Fale com noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Este é o debate noventa e três com J. R. Vargas na noventa e três FM. Qual a melhor forma, gente, de lidar com o caos provocado pelas nossas más escolhas? Essa é a nossa ouvinte, eu acho que ela ela resume, essa que participou conosco agora pelo nosso WhatsApp, resume muito sentimento, né? O estado em que a pessoa fica depois de constatar que a escolha foi errada. Nós ouvimos aqui participação também, participações dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook, ah, um uma delas dizendo que que ela ficou com muita raiva das pessoas que disseram pra ela ir e depois que ela foi e deu errado, as pessoas viraram as costas, tem muita gente que não apenas eh cruza os braços como também vira as costas, tem gente que fala mal, eh, não devia ter feito isso, mas foi, mas você falou pra eu ir, não, falei pra você pensar, falei pra você, falei que se fosse eu eu iria, mas não sou eu, você e aí a história se se compõe de quadros absolutamente trágicos, sofridos, tristes, cheios de mágoas e eu quero ouvir a opinião dos companheiros aqui no nosso debate noventa e três, além de dar bom dia ao pastor Samuel Silva. Bom dia JR, bom dia ao pessoal de casos, debatedores, correria de sempre, a gente acaba pegando aquele trânsito que não era o esperado, mas Deus está no controle. Bem, eu tava ouvindo, né? A a primeira parte do debate no carro e concordo com tudo que foi dito aqui pelos debatedores e eu entendo que é importante a gente detectar o caminho do erro, né? Muitas das vezes, eh, e eu tava analisando o e-mail da nossa ouvinte, ela, ela fala de erros no plural, né? Às vezes a gente começa a coisa errada, mas dá pra consertar, dá pra gente parar, dá pra gente voltar atrás. O grande problema é quando a gente insiste no erro, né? E aí as consequências vão piorando, eh, ao estudar um pouquinho sobre esse tema, o Espírito Santo me fez enxergar a passagem de João capítulo dois, quando Jesus transforma a água em vinho, né? Na hora em que, eh, é detectada a falta do vinho, que é o símbolo da alegria, né? Jesus pede pra que eles enchem de novo as talhas de água, não as talhas de vinho, as talhas de água e essa água era usada pra purificação do povo que estava ali celebrando a festa, né? E aí eu, eu entendo que uma revelação fica clara pra nós, pra que exista alegria, é necessário que exista purificação. Se o nível da água de purificação tá baixo, né? O vinho, eh, consequentemente vai acabar, né? Então, eh, o grande problema é quando a gente entra no caminho de erro e cada vez mais se distancia de Deus, né? Cada vez mais a gente deixa de fazer aquilo que agrada ao Senhor. E a volta, né? pra o início, é que talvez seja complicado a gente tá aqui nessa nessa manhã pra tentar ajudar o pessoal que tá em casa, mas é importante frisar isso, né? Começou errado? Ainda dá tempo de consertar. Não insista com erro, porque talvez a insistência é que vai, vai te cauterizar e vai te paralisar. Nessa questão das pessoas que às vezes incitam as ou a outras fazerem determinadas coisas e às vezes, eh, quando dá errado, elas não, que você acabou de pontuar, J.R., eu acho interessante que o errado nunca vai ser certo, mesmo, mesmo que passe uma maquiagem nele, não é? E algumas pessoas, em nome até de Deus, tomam decisões erradas nas suas vidas e dizem que é Deus que direcionou. E aí depois aquilo tudo começa a dar errado e aí não sabem explicar por que tá dando errado, porque foi Deus que mandou, foi Deus que disse e aí muitas vezes as pessoas se arrependem e não tem a humildade de dizer não foi Deus, fui eu que tomei essa decisão, fui eu que errei e eu disse que era Deus, mas não era Deus. Então eu volto, eu volto, eu faço o caminho de volta e digo foi eu que fiz, fui eu que errei, eu preciso reconhecer que Deus não estava nesse negócio e é errada que sou eu e eu que me arrependo. Isso é muito importante a gente pontuar aqui, porque as pessoas às vezes erram deliberadamente, como disse aqui o bispo, mas existem pessoas que erram incitadas por outras e aí botam uma maquiagem como se fosse Deus e aí dá errado. Eu acho que a grande questão, pastora Luciana, é a questão da responsabilidade pessoal, né? Isso. A gente durante muito tempo culpabilizou quem tá de fora, ou o demônio, ou a família, ou o país, enfim, isso é ruim, né? Se responsabilizar pelo seu erro é o primeiro passo. Quando o Karl Marx já disse que a religião é ópio do povo, muita gente ficou magoada, mas religião é ópio mesmo. E às vezes ouço algumas frases de algumas igrejas do tipo, pare de sofrer, não sofra mais, como se parar de sofrer fosse possível nesse mundo. A angústia é inerente à humanidade, nós somos angustiados mesmo, como dizia lá Paul Sato, nós somos escravos da liberdade. A liberdade é angustiante. Por causa da liberdade cometemos erros. Agora, quando eu me responsabilizo, eu começo um caminho de saúde. Quando eu culpabilizo, mas quando é que a gente aprende pra fechar essa minha fala rapidamente aqui, eu sempre digo uma coisa na igreja, quando uma criança começa a andar, ela tá aprendendo a andar, ela tropeça, ela cai. Ela cai porque tá aprendendo a andar. O que é que os pais fazem? Bate no chão, chão feio, cadeira feia, quer dizer, o culpado é o chão, a criança caiu porque tá aprendendo a andar, é assim mesmo. Então a gente vai criando mecanismos externos pra culpabilizar nossos fracasos, ou alguém que deu uma dica, uma revelação com esse bíblio, um texto bíblio que eu abri. Quando eu me responsabilizo, eu começo um caminho, em cima do posto de São Paulo falou, de pô, já errei até aqui, eu posso parar agora. Mas vamos supor que você foi até o fundo do poço, você chegou, chegou no final, você errou, tudo tinha que errar, igual o Pedro, negou três vezes. Entre a segunda e terceira negação, teve uma hora pra pensar, cara. Ele ficou uma hora pensando em tudo que Jesus falou pra ele na véspera. Ele sabia que ele foi avisado, ele errou assim mesmo. Mas o grande dignidade de Pedro está em voltar e dizer eu te amo e eu aceito voltar. Então, eu acho, só perdão, bicho, eu vou encerrar mesmo, eu prometo. Responsabilizar-se é o passo. Se responsabilizou, daí em diante tem que ter uma ajuda, grupo ajudar, mas tem que primeiro se responsabilizar. Agora, outra coisa muito importante, a experiência do novo nascimento. O indivíduo errar, com certeza todos nós vamos errar um dia e erramos várias vezes por dia, inclusive. Então, assim, a pessoa reconhecer o seu estado anímico, sua condição moral e dizer assim, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma regeneração e ela buscar essa regeneração, eu acho que é o mais importante caminho que ela vai tomar na vida dela, porque o grande problema consiste a pessoa errar e permanecer no erro e aí eu me lembro de um grande teólogo chamado Felbar, né? Que influenciou muito a teologia cristã, ele disse Deus existe, enquanto os racionalistas estavam dizendo que Deus não existia, ele chega e diz assim, Deus existe. Por que que Deus existe? Porque algo diferente aconteceu no meu coração. Então, Felbar, ele foi muito feliz nessa colocação. Quando uma pessoa, ela erra querendo errar, ela deve também acertar querendo acertar. Bom, eu errei e agora eu preciso ter um encontro real com Cristo e receber dele uma nova criatura ou criação como queira. Em cima do que o JR estava falando, né? Sobre, ah, alguém foi, aconselhou e a gente até ouve muitas profecias por aí, Deus está mandando você fazer assim, fazer assado, ou às vezes a gente também confunde o nosso pensamento, achando que Deus está falando com a gente. Eu tenho aprendido que uma das maiores fontes proféticas é a percepção humana, Deus nos deu inteligência e a gente consegue analisar as situações à nossa volta e perceber se o caminho realmente é o que Deus tem pra nossa vida. Eu, assim, vou puxar pra área da música só pra tentar dar um exemplo ao que eu tô falando. Por exemplo, no campo musical a gente tem várias possibilidades pra gente desenvolver um trabalho. Eu posso ter vontade de participar do louvor da igreja, por exemplo, mas eu não sei cantar. E aí? Então eu vou tocar. Eu vou tocar porque eu tenho uma dificuldade na questão da afinação. Eu conheço grandes tecladistas que não cantam nada, mas são monstros tocando, assim, são grandes músicos. Eu tenho vergonha de ir a público, mas amo a música. Aí eu me torno um grande compositor. Então, isso não vem a partir de uma revelação. Isso vem a partir de uma percepção humana. Você começa a perceber qual o caminho que você pode trilhar. Eu posso ir até aqui. Eu, por exemplo, como ministro de louvor, entendo que eu preciso ter uma troca com o público. Eu tenho a responsabilidade de levar as pessoas a adorar a Deus. Já uma outra que tem uma voz espetacular, ela simplesmente pega o microfone, canta graça, né? É, não fala mais nada. Então, cada um vai na sua praia. Eu tô falando isso musicalmente. Agora, no nosso dia a dia também, as nossas escolhas, elas podem ser pautadas naquilo que a gente percebe. Será que realmente esse caminho, porque normalmente o caminho do erro é muito fantasioso, né? É muito cheio de ofertas, né? Será que essa facilidade toda é pra mim? Será que realmente essas ofertas todas, é, tem a ver com com o que a Bíblia tem proposto pra minha vida? Porque só o primeiro diz, bem-aventurado varão que não anda, né? Depois que não se detém e por último não se assenta. O processo é gradativo, né? Primeiro o diabo vai andando com a gente, depois ele consegue nos deter e por último a gente tá criando ninho perto dele, né? Será que não deu pra perceber? Será que na percepção humana, independente de uma palavra profética? Será que não dá pra gente achar uma culpa e opa, vamos parar? Eu acho que tá aí, né? O erro de muita gente na insistência, né? Comecei errado, vou até o fim, né? E cabeça dura. Mas Samuel, eu acho que às vezes a pessoa tem a percepção, mas aí entra a vaidade. É, exatamente. Aí a vaidade quando ela entra, é um sentimento humano, é um sentimento que não vem de Deus, então a vaidade... Parece que cega a percepção, né? Exatamente. E aí não, eu posso, eu consigo, eu vou, eu sou o cara, e a pessoa acaba errando. Eu gosto de comparar, desculpa, Luciano, eu gosto de comparar sempre a questão de Davi e Saúl, né, cara? Nossa. Se houvesse um pecadômetro, meio de pecado, pecadômetro, o Davi seria muito pior, né? O cara adulterou, matou e tal. Só que quando Saúl é confrontado por Samuel, ele pede a Samuel, vai comigo e adora diante do povo, mantém minha reputação, não importa se o manto foi rasgado, não importa se eu perdi o trono. Quando Davi é confrontado por Natão, que ele fala, peguei contra ti, somente peguei, fiz que amou os teus olhos, não retigiria muito o Espírito Santo. Então, quer dizer, essa percepção, você falou, pensa e pô, eu errei. Reconhecer, né? Humildade pra reconhecer. Interessante que Jesus, quando ele fala sobre a luz, né? Que a luz não pode ser colocada, a candeia não se acende pra ser colocada sob alqueire. Alqueire é uma medida. Então, Jesus ali, ele está dizendo que, eh, para a glória de Deus, para a presença de Deus, deve haver uma desmedida da medida, quer dizer, rompa com as medidas, mas para o pecado, deve haver uma medida para desmedida. Você errou, há uma medida pra isso, tá na hora de parar, né? Então, é muito interessante que a pessoa que cometa o erro, ela entenda que uma hora tem que parar. Sim. Porque senão, as consequências vão se agravando. E eu acho que a falta, inclusive, da identificação da culpa, eh, ela, ela impede milagres, né? Eu tô ouvindo vocês aqui, tô me lembrando da passagem de Eliseu, né? O machado que flutuou, né? É impressionante que quando o o servo de Eliseu entra em desespero, diz, ó, é emprestado. A primeira coisa que Eliseu pede, onde é que caiu o machado, né? Quer dizer, o milagre acontece exatamente no lugar da queda. A gente aponta onde é que caiu o machado pra sobre aquele lugar a gente gerar o milagre de Deus, né? Exatamente, a gente precisa sempre detectar a culpa, né? E eu a justificação da culpa, ela tá mostrando pra gente exatamente que a gente quer mudar. Participação dos nossos queridos e amados ouvintes aqui com a gente sempre nos ajudando muito a identificar, a entender e a tratar os assuntos por telefone, um ouvinte de Ramos diz, tudo o que construí, eu estava jogando fora com as minhas atitudes, mas quando eu orei, me esvaziei diante de Deus, pedindo a ele que me mostrasse de verdade o que estava acontecendo, conseguir enxergar a tempo os meus erros, o quanto estava sendo egoísta e impaciente com meu esposo e a minha filha, reconheci, pedi perdão e Deus tá me tirando do poço que eu mesma me coloquei. Amém. Diz aqui a nossa querida ouvinte, outros ouvintes trazendo aqui as suas opiniões, a sua palavra sobre esse assunto, olha, eu já sim, eu deveria me calar ao invés de falar e prejudicar alguém, hoje eu carrego esta culpa de saber que a pessoa sofre exatamente porque eu não consegui me calar, diz aqui um ouvinte, outro ouvinte aqui no Facebook da Rádio noventa e três FM, estou passando a uma dificuldade por conta de uma escolha errada, eu nunca tinha passado por isso antes e ainda por cima pela escolha errada está, isso tem feito com que eu deixe a presença de Deus, conta aqui esta ouvinte, outro ouvinte dizendo uma escolha do passado na vida antes de conhecer a Jesus Cristo, afetou a minha amizade de um amigo também por uma outra amiga, mas hoje eu tenho procurado reconhecer isso e caminhar em direção a reconciliação e muitas outras histórias aqui de ouvinte dizendo, olha, eu já fiz uma escolha errada, isso afetou a minha família inteira, outro ouvinte, nossa, como esse debate está falando ao meu coração, outro ouvinte, eu passo por isso, escolhi errado, hoje sofro, mas não consigo lidar com as consequências, eu penso em morrer, diz aqui uma de nossas ouvintes, então essa, essa ouvinte agora, essa última que eu, que eu li, ela verbalizou, né, ela disse olha, penso em morrer, verbalizou, mas é o sentimento que muita gente tem, que nós precisamos administrá-lo aqui de uma forma clara, porque infelizmente é o que passa, é o que, o que as pessoas sentem, é, é, é a luta que elas atravessam e a vontade que a pessoa tem, a ideia que ela tem, que vai resolver o problema com a sua morte, e alguns pedem a morte, isso é uma oração muito triste, mas é uma oração que muita gente faz, e a, e existe um outro grupo, e, e, esse pede a morte, existem os que buscam a morte, que é um outro grupo que também tá acompanhando a gente, nós precisamos trazer uma palavra pra eles. É verdade, Jotar, gostei muito do que você falou agora, e esse grupo que está buscando a morte, né, é o, é o grupo que está tirando, como disse o pastor Samuel e a pastora Luciano também, a culpa da realidade do pecado, né, e a culpa ela não pode ser arrancada, tirar da realidade do pecado, porque a Bíblia diz que sem culpa não há remissão, sem reconhecimento da culpa não há remissão, e hoje as pessoas trazem algumas frases de efeito, né, que se tornam muito comuns, comezinhas no nosso meio, eu só me arrependo daquilo que não faço, né, frases que as pessoas comumente estão, eh, se utilizando, e isso está impedindo que as pessoas realmente alcancem o arrependimento, não haverá perdão sem arrependimento, né, então quando a pessoa tira a culpa, ela com certeza tá tirando a graça da vida dela também, né. A gente tem que entender que alguns erros, como o Samuel falou antes aqui, as consequências são piores mesmo, né, eu tô aqui sob o impacto dessa palavra da, 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 eh, pensar na própria morte como final, né, ontem foi em busca de um amigo que tá afastado e envolvido com drogas, com álcool, né, que a gente ama muito, começou a caminhar conosco, um dependente químico, e ontem eu fui muito incomodado, eu não fiquei no culto, fui atrás dele, encontrei ele na praça, lá na cidade, encontrei no estado muito ruim, né, quando ele me viu, ele chorou, abraçou e falou, cara, por que que eu sou assim? Aí ele disse assim, por que que eu não morro logo de uma vez? É muito duro realmente, então é por isso que acho que você tem que fazer o que o Samuel disse aqui, cara, percebeu que tá errando? Dá um break logo, para, esse caminho é caminho de morte, um abismo chama outro abismo, depois você pode chegar tarde demais, não tem como voltar, então é hora de acordar, se tem alguém ouvindo essa palavra agora, eu quero falar em nome de Deus mesmo, sabe? Talvez você ligou o rádio agora, tá vivendo a vida de erro, começou um caso com a mãe, começou um namoro fora do padrão, começou a encontrar, entrar numa jogada ilícita, no seu ministério, tá vendendo teu ministério por dinheiro, para, para, antes seja tarde a volta. É, e a palavra de Deus em provérbio diz, né, aquele que contra mim pecar, violentará sua própria alma, né? Então a pessoa que acha que vai pecar e não vai produzir violência contra a própria alma é um grande erro, né? É, eu tava ouvindo aqui. Sem contar tristeza, né? Desculpa. Sem contar tristeza, o abatimento da alma, porque quem, quem estrilha o caminho do senhor e comete um erro, é, há um abatimento, tanto que Davi, ele disse, torna dar-me alegria da tua salvação, há um abatimento espiritual, ficam pendências no mundo espiritual, enquanto você não resolve aquela situação, enquanto você não se arrepende, enquanto você não confessa e deixa, porque o fardo que, do pecado é muito pesado, há um afastamento, a única coisa que nos afasta de Deus é o quê? É o pecado. Então esse afastamento, esse abismo é muito grande pra nossa alma, porque quando a gente já tá na presença de Deus, acostumado a viver os deleites da presença de Deus, de beber do seu rio e que você erra, se afasta, nossa, é um buraco muito grande. Me perdoe, me perdoe, porque eu tô ainda sob o impacto disso, eu quero, eu tenho sido muito incomodado do meu espírito por falar sobre isso, sabe? Deve ter alguém nos ouvindo agora que começou um caminho de erro, para. Alguns anos atrás eu tive uns momentos mais tristes da minha vida, foi sepultar um amigo que foi pastor durante muitos anos e durante os 20 anos que foi exercer o ministério pastoral, tinha uma vida dupla e quando veio a tonda, ele perdeu tudo e foi encontrado na rua com meio de gente e eu fui visitar no hospital três dias antes da morte dele e no sepultamento não tinha ninguém da história dele, né? E foi o sepultamento mais triste que eu fiz na minha vida, já tem mais ou menos uns oito anos, eu não consigo esquecer aquela cena. Então eu quero em nome de Jesus insistir nisso aqui, eu sei que o debate tem que ter uma linha específica, mas eu me peço perdão até por estar quebrando isso aqui, o protocolo, porque eu acho que o Espírito Santo tá incomodando alguém, sabe que tá ouvindo nessa hora, então por favor, busque ajuda, pare agora, você tá fazendo de errado, que a consequência pode ser pior. Eu, assim, tem muita gente que começou e precisa parar e talvez existam pessoas que que estão em casa ouvindo, dizendo assim, caramba, se esse debate tivesse sido exibido ano passado, eu teria parado, mas agora já não dá mais pra parar. E aí eu tô me lembrando, né, da experiência vivida por Elias, que estava dentro de uma caverna pedindo a morte, pensando na morte. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que veio um terremoto, Deus não estava no terremoto, veio fogo, Deus não estava no fogo, veio vento forte, Deus não estava no vento forte. Tem muita gente que tá esperando um milagre, algo apoteótico pra poder sair de dentro dessa caverna, quando de repente o que vai te tirar de dentro dessa caverna é esse debate, né, uma brisa suave, né, de repente você tá esperando alguém pra quitar a tua dívida. Eu tô falando aqui, e eu já vivi experiências assim dentro da minha igreja, pode ser pequena pra muita gente, mas eu me lembro de uma vez um jovem me procurando, chorando, dizendo que ele devia dois mil reais a telefonia celular. E ele não tinha dinheiro pra pagar. E ele falou assim, pastor, ora pra Deus tocar em alguém e essa pessoa pagar essa dívida pra mim, porque eu quero limpar meu nome, eu preciso, né, tocar minha vida. E naquilo que eu tava conversando com ele, eu disse assim, por que que você não experimenta ligar pra telefonia e renegociar a tua dívida? Pelo menos pergunta, de repente eles fazem de um jeito que dê pra você pagar, né, e eu confesso que eu esperava que a telefonia fosse dar um, né, uma forma de pagamento pra ele, mas Deus fez além. O simples fato dele andar em busca da solução, assim como os dez leprosos, eles andaram em busca do sacerdote pra se mostrar antes de serem curados, fez com que Deus operasse um milagre. O fato é que o nome dele sumiu da lista de devedores, a operadora não achou a dívida dele de jeito nenhum, e não só, não achou como oferecer um novo plano pra ele, então nome limpo, ele puxou Serasa, SPC, aquela coisa toda, e não tinha mais a dívida. Deus pode fazer isso? Deus pode, Deus pode todas as coisas, mas eu acho que o milagre, ele aconteceu a partir do primeiro passo que foi dado, então talvez você esteja pensando em morrer, uma brisa suave hoje tira de dentro da caverna e diz pra você, ó, existe ainda a vida, né, existe solução pro teu problema. Ouvinte dizendo, ouvinte Nova Campinas, eu passo por isso, sofro com os erros do passado, finjo uma alegria que não sinto, sou deprimida, vou à igreja, mas não consigo superar tudo isso, parece que não há fim. Pergunta a nossa ouvinte ao final da sua palavra, o que fazer? Outro ouvinte de Inhoaíba dizendo, eu sofro com a má escolha do meu filho, ele engravidou uma menina, ele a assumiu e também a criança, mas ele não é feliz e eu sofro porque não foi essa vida que eu sonhei pra ele, mas eu não sei como ajudar, porque ele tem que arcar com as consequências, afirma a nossa querido ouvinte, aqui eu quero agradecer pela audiência, a participação dos nossos ouvintes, sempre, sempre, sempre nos enriquece e nos ajuda, além de ilustrar, cada história é equivalente a dezenas, centenas, talvez milhares de outras histórias, quantas mães acompanhando a gente dizendo assim, olha, foi exatamente isso que aconteceu, a pessoa, o meu filho engravidou uma menina ou a minha filha foi foi engravidada e aí nós estamos aqui com as consequências, são coisas palpáveis, mas existem outros como esta ouvinte que disse, olha, eu finjo uma alegria, aí você se encontra com alguém e acha que a pessoa tá bem, você pergunta pra ela tá tudo bem, ela diz tá tudo bem, ela tá sorridente, ela tá alegre, mas é apenas uma aparência. Participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Uma ouvinte diz assim, eu também estou buscando a morte por causa das escolhas erradas que fiz, acredito que esse debate deveria se estender, mas eu confesso a vocês que eu estou muito mal com tudo e eu não me sinto nem digna de entrar em qualquer igreja, muito pior eu vou abrir pra vocês, ela diz, eu confessei a um dos meus líderes e ao invés de ajuda, ele acabou espalhando pra todo mundo e eu já não me sinto mais digna de entrar em igreja. Muito bem, quero ouvir a opinião dos companheiros aqui, vou solicitar a vocês, nós não precisamos nem entrar no mérito do do que ouviu e contou porque tá fora esse aí, tá tá fora do nosso foco mesmo, mas a dor que essa ouvinte acumula, ela ela se ampliou, então a dor dela que já era ruim, ela se ampliou com uma traição, a traição de um líder espiritual é muito forte pra vida de uma pessoa que abre o coração e esse líder vai lá e conta para alguém e espalha esse assunto, ou seja, uma coisa que deveria ser estritamente sigilosa, se torna uma coisa pública, isso é complicado, mas eu não não queria entrar nesse relacionamento, pastor ouveira, tal, se não a gente sai, sai mesmo, que há muita gente como a gente viu aqui, sofrendo, entristecida por conta de escolhas feitas erradas e alguns achando que não tem jeito, tem gente achando que não há jeito e até onde eu conheço a Bíblia e até onde eu tenho ouvido aqui, há jeito, há jeito, a misericórdia do senhor, ela se renova sobre a nossa vida, todos os dias de manhã, essas misericórdias são renovadas, você precisa, claro, tem que tratar, tem que enfrentar, você tem que resolver, você tem que assumir, não há dúvida, isso aí não tem jeito agora, a dificuldade da maioria das pessoas é achar que ela vai ter que passar por isso sozinha, quando ela se descobre amada, protegida por Deus, ela é fortalecida, ninguém é forte, gente, eu não conheço ninguém forte, eu conheço gente fortalecida e se é fortalecida é pelo senhor e é pelo seu Espírito Santo, porque se não fosse ele, nenhum de nós estaria nem pensando que está de pé. Então, se você me permitir, eu queria voltar ao teu último relato antes da Marcela, e eu acho que a gente vai até abrir um pouquinho o leque do debate, no seu último relato você falou de alguém que reclamou porque estava sofrendo algo que ela mesmo não fez, que ela não cometeu, acho que por causa do filho, eu estou colhendo algo que o meu filho plantou, né? E eu estava lendo esses dias, né? Relendo, né? Segundo Samuel, capítulo 21, quando uma fome terrível assola o povo e Davi vai orar e vai perguntar pra Deus por que dessa fome? E aí Deus diz, olha, porque aconteceu morte na casa dos jibionitas, né? Saúl havia matado, né? Os jibionitas e lá em Josué 9, uma aliança errada havia sido estabelecida entre o povo de Deus e os jibionitas e mesmo sendo errada, ela precisava ser honrada, mantida. O que eu queria dizer é que também falta muito, Jota, é oração, sabe? As pessoas, elas fecham negócio, as pessoas fecham sociedade, as pessoas se casam, as pessoas compram, as pessoas vendem sem orar, né? E aí de repente começa tudo dar errado, né? Uma aliança errada foi estabelecida e ela está provocando uma série de consequências na vida da pessoa e Davi mostra que a solução para o conserto de uma aliança errada também está na oração. Poxa, eu não orei pra fazer aquela aliança, o meu filho não orou pra fazer aquela aliança e a gente está colhendo essas consequências, mas agora pra gente parar de colher, a gente tem que orar pra Deus mostrar onde é que está o erro e a gente vai e conserta, né? É um pai que não assumiu um filho e que precisa assumir, né? É alguém que deixou uma dívida aberta e fugiu e está no anonimato e que precisa ir lá acertar pra interromper, né? Essa consequência terrível que tem assolado a vida das pessoas. Então, mais um conselho que eu quero passar pra quem está em casa é orar, meu irmão, ora antes de fechar qualquer coisa e se tem alguma coisa te incomodando, se está dando alguma coisa errado, se você percebe que uma aliança foi estabelecer de maneira errada a hora, porque Deus vai te dar a solução e vai te mostrar. Davi, ele recebeu de Deus a solução e a partir do posicionamento de Davi, a fome parou, né? Voltou o tempo de abundância pra Israel. Então, só esse detalhe. Eu gostaria de atentar para o aspecto egoístico, né? Do pecado, quando nós vemos ali no Evangelho de Lucas, capítulo 15, o filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, né? Aquele verbo que ele utiliza, dá-me, né? O egoísmo ali presente, eu quero a parte que me pertence, que não lhe pertencia, mas ele disse, eu quero o que é meu. Então, ele sai com egoísmo, mas quando ele volta, ele disse, faze-me um de seus jornaleiros. Então, a pessoa que erra, ela precisa chegar diante de Deus e dizer, agora eu preciso descer, né? Interessante essa palavra humildade, que vem de humus, né? Matéria orgânica em decomposição. Quer dizer, a pessoa que é humilde, ela se decompõe e diz, senhor, eu errei, agora acabou tudo. Eu estou percebendo a preocupação do JR muito válida com essas pessoas que estão pensando em suicídio, pensando em se matar, porque elas acham que o pecado arruinou, né? E elas não têm mais chance. Tem chance, sim, precisam recomeçar agora. Como recomeçar? Dizendo, faze-me um de seus jornaleiros, tem que se decompor, tem que se fazer. Eu acho que aí é a hora de, desculpa, pastor Silfani, eu acho que aí é a hora do alinhamento. Se antes você vivia nos seus caminhos, fazendo as suas vontades, como disse o pastor Samuel, e alianças erradas, então agora é a hora do alinhamento, a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes a gente pede algo pra Deus e Deus às vezes não responde e a gente acha que é aquilo e a gente não tá alinhado com a vontade de Deus. Então, alinhamento, santificação, oração, esse é o caminho pra recomeço. Eu acho que outro ponto, é essa que a questão inicial que o Jotair colocou, essa pessoa encontrar um ambiente de ajuda, né? De acolhimento. Isso é tão difícil. A igreja precisa ser um lugar de encontro. É verdade. A gente canta muito nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Costumo dizer que, todo respeito que eu comprei essa linda canção, mas o lugar que nos reunimos não é um lugar pra encontro com Deus. Nós nos encontramos com Deus. É o lugar de nos encontrarmos juntos com Ele, em família, de comungar, né? A salvação é algo que ele fala, quem crê no coração com os lábios confessa. Confessar é pra salvar o meu irmão. Então, é o nós sempre, é o nosso, nunca é o meu, nunca é o seu, porque isso é do egoísmo, do pecado, né? Exato. Então, assim, acho que falta, às vezes, a gente precisa trabalhar isso no nosso ambiente da igreja, no ambiente terapêutico, onde haja encontros, né? Tem um cara, um filósofo chamado Martin Buber, que fala sobre o encontro, ele fala assim, se eu encontrar com tu, entre eu e tu acontece alguma coisa. Esse entra que é curador. Agora, se eu trato tu como coisa, ou como isto, eu e isto não tem encontro. Então, toda vez que alguém vai pra igreja, é apenas isto, mas se ele é tu, se ele é um outro indivíduo, se eu me encontro com ele realmente, se eu sou capaz de olhar nos olhos dele. Então, acho que tem como igreja, eu sei que as igrejas melhoraram muito em cima disso, eu já tô desde meus 11 anos na igreja, tô com 49 anos já praticamente agora em outubro, são 38 anos na igreja, e eu posso confirmar que realmente houve melhora nesse sentido, a igreja entender o diferente, de acolher aquele que é diferente, de incluir aquele que é diferente, mas tá na hora de acordarmos pra isso realmente, criarmos na igreja um ambiente onde estimule relacionamento interpessoal. Ouvinte dizendo aqui do nosso WhatsApp, vocês debatedores fazem tudo parecer tão fácil e não é pedir ajuda a quem? Tô muito mal na igreja, matamos os soldados doentes, tô em pecado e essa palavra foi pra mim, não vejo como sair, como voltar e o caminho pra morte é só o que vejo como solução, por favor, me ajudem, falem comigo, diz a nossa ouvinte. fácil, né JR? Pelo contrário, a gente tá falando que é difícil você, você se expor, né? Você expor as tuas falhas, você voltar ao início, a gente canta direto, né? Quero voltar ao primeiro amor, né? Aí dá vontade de dar um grito lá de cima do altar, então volta, você tá pedindo tanto pra voltar, mas você não volta, mas não volta porque é difícil, é uma coisa complicada mesmo, mas é a solução pra tua vida, é a saída pra você, não tem uma outra saída, né? A gente errou, então a gente tem que ir lá no lugar do erro e consertar o erro e reconstruir, né? E em relação a pastores e igrejas, tem um lugar, tem um lar que vai te atender, eu acho que essa procura... A impressão que me passa é que às vezes a pessoa, por exemplo, se a pessoa tá com dificuldade numa igreja, especificamente numa igreja, e ela não, não enxerga assim, ela não tá enxergando alternativa, claro, há alternativas, ouvintes, mas até talvez como um passo intermediário entre uma coisa e outra coisa, encontrar-se com alguém em quem ela possa confiar, compartilhar e ajudar, solicitar essa, essa ajuda. Eu acho que a gente generaliza, especialmente quando a gente não tá bem, quando a gente não tá bem, a gente diz que todo mundo é mal, quando não tá bem, a gente diz que toda igreja é igual, é, é, é da natureza, não sei não é que você esteja errado, não, todos nós estamos errados quando nós agimos assim, não se pode dizer que todo mundo está, e outra coisa, escuta bem, a graça de Deus é pra sua vida. Você ouviu aqui palavras claras sobre esse assunto, a graça de Deus é para o seu coração. Ouvinte aqui, cadê aquela, 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 a palavra Marcela aqui no nosso WhatsApp, o, 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 ouvinte que traz a sua, a sua palavra, a sua opinião, e conta a sua história, nos ajuda, e a gente quer ajudar, e saiba, ouvinte, que milhares de outras pessoas estão agora, orando pela sua vida, clamando ao senhor, pra que todos aqueles que estão vivendo coisas semelhantes a essas, sejam alcançados, sejam restaurados, e sejam reconciliados com Deus, e com as pessoas que foram eventualmente ofendidas e feridas. E essa ouvinte não foi a única, outros ouvintes se inscreveram na mesma linha, afirmando isso, pastores, é comigo, mas eu vou ler o dela, ela diz assim, eu agradeço a Deus, porque eu já estava decidida a cometer um erro, que iria ter sérias consequências, mas Deus falou comigo agora, através do debate. Muito obrigada por essa palavra, e na mesma linha dela, vários outros ouvintes dizendo que foram demovidos. Amém. De uma escolha que fariam, mas que através das palavras dos debatedores hoje, não foram duas, nem três pessoas, foram muito mais, que mudaram aí a escolha que fariam. Eu quero agradecer aos nossos maravilhosos ouvintes, também os nossos debatedores, pela presença hoje aqui, nós vamos orar por esse assunto, já já, evidentemente, como sempre a gente faz, é sempre alvo das nossas orações. Passou o Silfarne, obrigado, querido, um forte abraço. Obrigado, JTR, obrigado, meus colegas debatedores, que debate maravilhoso, pena que é tão curto, foi bom demais o papo. Um beijão pra minha querida Patrícia, meu filho é um álifo, que veio comigo aqui, pra Érica, que mandou um recado aqui, pra Areza, de Nova York, mandou um recado também aqui pelo Facebook, e hoje quero um abraço especial pra um casal, pastor Cláudio e pastora Deise, hoje, daqui a pouco, fazer a cerimônia de casamento da sua filha, Dani, é um pouco minha filha também, que seja uma noite especial pra todos. Muito obrigado, pastora Luciana, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, JTR, estar aqui com vocês é sempre uma grande alegria e sentir Deus, como eu senti hoje aqui nesse, nessa mesa de debate, não tem preço, né? Porque às vezes o debate, ele deixa a gente um pouco tenso, a gente vai muito nas nossas teorias, naquilo que escrevemos, mas hoje eu pude sentir Deus aqui ministrando, tanto que as vidas ligaram e disseram que foram ministradas, eu louvo a Deus por isso, quero deixar um abraço pro meu marido, pastor Helio André, pra comunidade lá que Deus me confiou, Igreja Batinó, Filadófia, no Grande Rio, a Elayne Cardoso, tá aqui comigo, fazendo companhia, nesta manhã, e a todos, a Verinha que fez aniversário ontem, a todos que participam do nosso pequeno grupo lá todas as quartas-feiras. Bispo Alexandre, muito obrigado, muito obrigado também pela obra que o senhor me trouxe, ah, o trapo, a ficção no livro, realidade na sua vida, que Deus abençoe, parabéns por mais essa obra. Obrigado, J.R. Vargas, é um prazer imenso estar aqui com você, com todos os debatedores, quero aproveitar o ensejo, mandar um abraço pra minha querida esposa, pastora Simone, meus filhos gêmeos, Samuel, Coen, Azaf e Navi, e para toda a Igreja Batista Renovada, Monte Santo, em Ramos, Deus abençoe a todos. Pastor Samuel Silva, obrigado, querido, um forte abraço. Alegria minha, é sempre um prazer poder estar aqui aprendendo com esses homens de Deus, quero mandar um abraço pra minha igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém, ontem eu e Denise não pudemos estar lá na igreja, a gente toda quarta-feira tá lá ministrando, mas ontem a gente teve um culto abençoador lá no na Igreja Unção de Deus, dos amigos do Ministério Unção de Deus, William Nascimento, foi tremendo, o Eli Soares tava lá com a gente, eu estive pregando lá, quero mandar um abraço pra aquele povo lá de São João de Meriti, né? E que Deus abençoe todos que estão nos ouvindo. Maravilha, olha, eu quero registrar aqui pros nossos queridos e amados ouvintes que a essa notícia sobre o que tá acontecendo nos Estados Unidos hoje é muito importante pro nosso entendimento, né? Você tá acompanhando a gente, a nós tocamos nesse assunto na abertura aqui, eu ainda quero ouvir a opinião aqui dos nossos amigos sobre esse assunto, o que ainda está foragido o homem, esse homem entrou no culto, entrou no culto ontem à noite e aí de repente ele começou a atirar e e fruto desse dessa ação, três homens foram mortos, seis mulheres foram mortas, ah e três pessoas sobreviveram a esse ataque. Eu estou tendo acesso aqui a CNN Internacional e a a busca continua absolutamente intensa nessa igreja, a igreja metodista Emanuel, uma igreja episcopal, ah e uma uma igreja africana, né? Eles chamam de afro-americana, né? Essa é uma igreja histórica, uma igreja ah que foi organizada em mil oitocentos e dezesseis e sempre foi segundo os dados que a gente tem aqui uma referência em todos esses aspectos que envolve a liberdade, né? A igualdade, o respeito aos direitos alheios e de repente numa comunidade como essa, exatamente numa ação como essa, uma uma igreja é atingida, uma igreja evangélica, metodista ah nos Estados Unidos, ah na Carolina do Sul e onde você vai naturalmente acompanhar e vai ter outras informações sobre esse assunto, ah disse também aqui que as buscas continuam as investigações no Brasil continuam a respeito daquela menina que foi apedrejada, discutimos esse assunto ontem aqui, bateram a pedra, bateu no no poste e a atingiu e há uma polêmica muito grande em cima desse assunto, nós já tivemos várias manifestações aqui de nossos irmãos em Cristo se posicionando contrário a qualquer tipo de violência, se é uma das coisas mais inadmissíveis que podem ser tratadas no ambiente religioso, ainda que não seja um ambiente do cristianismo, nós não podemos aceitar nem a violência contra a menina que sai ah de uma de um culto na religião dela e agredida com palavras e com pedras e da mesma forma que não se pode admitir que numa igreja evangélica, metodista, ainda que nos Estados Unidos a mesma coisa acontece, claro nos Estados Unidos acontece o tempo inteiro, é tiro na escola, é tiro no shopping, é tiro no cinema, é tiro em igreja e não pode também, mas o prefeito lá e ele ele traz aqui essa entrevista dele, tem entrevista dele aqui no site da CNN Internacional, é um vídeo, ele diz olha eu não tenho outro motivo pra apontar que não o ódio, porque não se tem outro motivo pra que uma pessoa haja dessa forma e aí naturalmente a polícia vai investigar pra trazer à tona um pouco mais de informação sobre esse assunto, são mais dados que você recebe e acumula aqui no nosso debate noventa e três de hoje. De domingo a sexta, às onze da manhã, debate noventa e três, na noventa e três FM, na noventa e três FM. Ouvinte dizendo minha gente, ao ler a Bíblia perceba que o princípio de tudo é o amor, que é impossível, vejo que é impossível cumprir o id do senhor sem amar, só que eu me sinto bem longe disso, ao me deparar com assassinos e ladrões, eu não consigo amá-los. Diante de pedófilos e estupradores, meu sentimento é de ódio e de desprezo. Será que ainda, ainda, eu não, não entendi, não assimilei o amor real, amor bíblico, hein? Sinceramente, como amar o menor assassino que mata friamente um pai de família? Como posso desenvolver o amor por homens beberrões que gastam todo o seu dinheiro no boteco, violentam suas esposas e batem em seus filhos? Qual o segredo para amar como Cristo nos ensinou? Não amar o próximo é um sinal de que falta uma verdadeira conversão? Por que o amor é um caminho tão difícil para esta nova geração? Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Marcela Bastos. Então, esse debate de hoje, eu costumo dizer isso, né? Aconteceu ontem, hoje, de uma maneira mais especial, representa um pouco daquilo que o JR sempre tem passado ao longo desses quatorze anos. Ele fez quatorze anos à frente do debate, noventa e três, na sexta-feira passada, dia doze de junho, e nós estamos em comemoração desde então. Ele costuma sempre dizer que o debate é uma extensão do ministério dele. E a gente sempre fica muito feliz quando a gente vê que não é apenas um entretenimento. Vidas são abençoadas, vidas são transformadas, a gente tem histórias e testemunhos de quando a gente vai à rua, de gente que se converteu ouvindo o debate. Ele tem um testemunho que ele conta de uma ouvinte que iria se suicidar e ao ouvir o debate, depois que ela já tinha desligado, ela ouve a voz dele com rádio fora da tomada e ela ouve a voz dele, ou seja, o Espírito Santo de Deus ministrando ao coração dela e ela lhe desiste de se suicidar, né? De tirar a própria vida. Hoje a gente vê ali, eu que recebo os WhatsApps de pessoas que ministradas através da vida dos debatedores, conduzidos por ele, desistem aí de tomar decisões erradas, de fazer escolhas erradas que certamente marcariam a vida. Então é por isso que a gente tá agradecendo a Deus pela vida do JR à frente do debate noventa e três nesses catorze anos, porque a gente sabe que é muito mais do que um programa de rádio, é um ministério e ao longo desses dias algumas pessoas têm passado por aqui, né? Gravaram, deixaram um recado e hoje quem vai falar é um pastor que foi pastor na infância dele, não é isso JR? Reverendo Guilhermino Cunha. J.R. Vargas, o debate na noventa e três completando quatorze anos com essa sua sábia direção, é uma marca de sucesso, é um campeão de audiência e eu preciso dar os parabéns ao meu irmão e amigo deputado Haroldo Oliveira e também a Evelide e a todos os que trabalham na nossa querida rádio noventa e seis a rádio que talta o nome de Deus. JR, parabéns pra você e você está começando a acontecer na televisão também meu irmão. Deus o abençoe, não há limites para o homem e a mulher que se coloque nas mãos de Deus. Deus pode fazer coisas maravilhosas através de um homem que não está preocupado com quem leva o crédito. Pelo contrário, isso como o mestre Calvino sempre disse e escreveu, só lhe deu glória. Deus o abençoe, parabéns meu irmão. Obrigado Rivera, obrigado querido. E ao longo desses quatorze anos JR recebeu muita gente aqui nessa mesa, então ele acolheu cantores, pastores e também muitos atletas, entre eles o Nixon que teve aqui há pouco tempo, também deixa um recado. Fala galera, aqui é o Nixon, queria parabenizar aí o JR Vargas pelos quatorze anos à frente do debate noventa e três na direção, que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar o conduzindo cada vez mais, dando sabedoria, né? Com esse carinho que teve por mim, é ao te conhecer, não somente por mim, mas pelos ouvintes, pelas pessoas que têm participado, então que cada vez mais o senhor possa te dar forças, né? E assim poder fazer com que você venha estar à frente desse trabalho aí que é tão importante. Valeu, um grande abraço. Valeu, meu amigo, Deus abençoe, querido. E esse personagem gosta tanto do JR, tanto que ele veio na sexta e tá voltando hoje, que é o Máscara. Olha o Máscara aí, ó. Olá, JR Vargas, aqui é o Máscara, e eu vim aqui dizer que você é demais. Parabéns pelos catorze anos à frente do debate noventa e três. Esse garoto é do Baco, Baco. Alguém te segure. Tchau. Tchau, Máscara, muito obrigado a você, muito obrigado a você, ouvinte amado, muito obrigado pelas suas orações, nós vamos orar juntos agora mais uma vez, vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, dia difícil, mas um tema que muda a história de muita gente. Ao longo desses quatorze anos, foram muitos os programas em que nós nos emocionamos aqui. Existem os mais leves, né? Que a gente ri, que a gente tá gargalhada, existem outros que são mais difíceis e que mexem muito com os nossos amados ouvintes, com os nossos debatedores também. Esse é um exemplo. Nós vamos orar com o pastor Silfarni, orando também como temos orado sempre pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai querido, queremos orar nessa hora e interceder pelos nossos amados ouvintes, pai. Onde houver alguém nos ouvindo agora? Oro pra aqueles que estão enfermos inicialmente, se alguém hospitalizado, está num leito de hospital ou em casa, sofrendo com alguma enfermidade, que a tua palavra de cura o alcance agora. Oro pra aqueles que estão enlutados, que perderam pessoas que amam, Deus. A gente sabe como que a dor do luto, a dor avassaladora e devastadora, que o teu Espírito Santo restaure o emocional dessas pessoas. E queremos orar pelo tema de hoje, pai. Oro pra aqueles que estão errados, ó Deus, que erraram, que agora com essa nossa ouvinte não sabem o que fazer. O Espírito Santo toque nesses corações agora. Toque e traga restauração, pai. E se alguém no caminho de erro, pai, que a tua palavra de consciência chegue agora a essa pessoa. Nós oramos por restauração de famílias, por restauração de ministérios e por libertação e cura. Que cremos no poder restaurador do Espírito Santo. Oramos assim, pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate noventa e três. Amém.